Esse povo de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Um alvo parecido com mel Esperem que a gente toma banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça Pés ou chuva Eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Finidefense Eu peço que caia devagar Meia Eu peço que caia devagar E quando euду Eu peço que caia devagar Obrigado.